Olá meus amigos, olá rapaziada, um ótimo dia pra todo mundo galera, um grande abraço especial pra todo mundo que tem curtido, comentado, compartilhado e se inscrito em nosso canal. Rapaziada, um ótimo dia pra todo mundo. Galera, hoje é o seguinte, o nosso intuito é aumentar a oferta de taiobas e lêminas na alimentação dos peixes, certo? Assim, reduzindo a quantidade de ração que a gente vai ofertando. Então galera, hoje a gente vai pegar um pedacinho de terra que a gente tem aqui no nosso quintal, que tá servindo de entulho de galhos e folhas secas, e vamos prepará-lo pra colocar algumas mudas de taioba geradas no próprio sistema de aquaponia. Então a gente vai manter os pés principais no sistema de aquaponia, nas camas de cutil, e agora a gente vai fazer o inverso, vai pegar as mudas do sistema e implantar numa horta convencional, ok? Por que, pessoal? Porque a gente quer mais folhas, uma maior quantidade de folhas pra poder oferecer aos peixes, ok rapaziada? Então hoje é um videozinho meio diferente, indiretamente relacionado à aquaponia, porque as mudas estão saindo da aquaponia pra terra, e as folhas que vão ser geradas na terra vão servir de alimento pros peixes da aquaponia. Juntamente também com as folhas já geradas no próprio sistema, ok rapaziada? Então um grande abraço pra todo mundo galera, vamos acompanhar o video aí, preparar esse pedacinho de terra e vamos multiplicar as taiobas, né? E um abraço grande e especial pro meu amigo Márcio Kirimoto lá de Rondonópolis, que há quase dois anos atrás me mandou um rizoma, que é a batatinha da taioba pessoal, desse tamanhinho que veio dentro do envialope de correio, né? E hoje já tem vários peixes de taioba, graças a esse rizoma, enviado de presente por um amigo Márcio Kirimoto lá de Rondonópolis. Márcio, um grande abraço, rapaziada um grande abraço, vamos seguir o video aí, vamos lá, não esqueça de mandar aquele joinha pra nos ajudar aí, tá pessoal? Vamos lá, um grande abraço pra todo mundo pessoal. Então galera, essa é a área que a gente vai dar uma remanejada, pra poder colocar uns brotos de taioba aí, né? Somente essa toceira aqui dessa planta verde pessoal, que eu não quero mexer não, porque ela dá uma... É tipo um lírio, alguma coisa assim, ela dá uma flor bem bonita, né? Mas esse pedaço aqui, ó, olha como é que tá isso aqui. Tá uma toceira de mato, de lixo que a gente vai acumulando aí. E essas folhas a gente pica depois, mistura na terra. Então é todo esse pedaço aqui, ó. Dá pra encher de taioba, né? Mais ou menos até nessa babosa, que é a babosa a gente usa aqui em casa. Beleza, rapaziada? Então vamos fazer essa limpeza. Colher as mudas de taioba lá das camas de cultivo. Vamos ver se a gente consegue plantar aí pelo menos uns quatro pezinhos aí. Vamos lá. Olá, rapaziada. Fácil não, galera. Tamo aí limpando, ó. A gente já deu uma limpada, tirou bastante mato. Dá pra ver aqui em cima, ó. A quantidade de mato que a gente já tirou do lugar. Tamo dando essa limpadinha aí. Vamos ver quantos pezinhos de taioba a gente consegue colocar, né? Galera, tá quente, viu? Vamos lá, vamos andar ver, galera. Então, pessoal, a gente já deu uma limpeza boa aqui nesse pedaço de terra, tá? Que deve ter mais ou menos uns dois metros de comprimento por um metro de largura. A gente deu uma limpadinha boa aí, pessoal. É uma terra que tava coberta de entulho de folhas e galhos secos. Então, é uma terra que tá legal, galera. Tem bastante minhoca aqui embaixo. Então, por ter bastante minhoca, é sinal que a terra é fértil. Então, é sinal que a gente não precisa colocar adubo aqui, né? E dá uma olhadinha aqui pra vocês verem o que que a gente tirou de tranqueira daqui, ó. Bastante mato, bastante galho seco, né? Tinha bastante pedra aqui, ó. Bastante caco de telha, pedaço de pau, né? Mais lajota, mais telha, ó. Então, a gente fez essa limpeza aí. Deu essa nivelada. Agora, o que a gente vai fazer, galera? O próximo passo nosso é recolher as mudas de taioba, né? Opa! Aqui, rapaziada, ó. Né? Tem várias mudas de taioba, vários pezinhos aí. Ali atrás, um pequeno, ó. A gente pode ir retirando todos esses pezinhos e colocar pra lá. Aqui tem mais, ó. Vou tirar essa folha de zui aqui da frente. Tem bastante taioba aqui, ó. Então, a gente quer pegar, produzir mais taioba, pra alimentar mais os peixes com taioba, e assim, economizando ração, e gradativamente, eliminando a quantidade de ração que a gente dá. Né, galera? Olha aí a criançada nadando aí, ó. Que coisa linda. Não é carpa não, tá, pessoal? Isso aqui é tilápia San Peter. Ok? Isso aí. Então, vamos lá. Agora a gente vai tirar as mudas de taioba aí. Vamos ver o que a gente consegue plantar lá. Galera, vamos lá. Olha aí, rapaziada. Aqui a gente já conseguiu tirar as mudinhas de taioba. Tem até uns pés grandinhos, ó. Todos tirados do sistema. A gente deixou os pés maiores lá. E a gente conseguiu tirar esse aqui. Que já foi nascido no próprio sistema. Pra vocês terem uma ideia. Olha aqui o tamanho aqui do Samuel. Manda um alô, Samuel. Alô. Fala assim, aí, rapaziada. Aí. Então, galera. Agora vamos cortar essas folhas aqui. Jogar pros peixes. Preparar essa... Essas raízes aí pra plantar nessa terra aqui. Né? Quanto mais folhas, melhor. Pra gente economizar na ração. Falou, galera. Até mais. Pronto, rapaziada. Aqui o Samuel ajudando a gente aí agora. Tá colocando seis pés de taioba aqui, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E tem mais uma batata que a gente fez. Que a gente colocou naquele lugar ali. Isso. Então, pessoal. Tá aí o Samuel agora ajudando a gente. Aquele joinha, Samuel, rapaziada. Então, galera. Não se esqueçam, né? Manda aquele joinha pra ajudar a gente aí. Grande abraço pra todo mundo, pessoal. E agora vamos esperar essa taioba crescer. Gerar bastante folhas. Pra gente economizar na ração dos peixes aí, né, pessoal? Então, fica assim, galera. Um grande abraço pra todo mundo. E até a próxima. Falou, rapaziada.